Patriota! Eu tenho um recado aqui, diretamente dos Estados Unidos, de Rodrigo Constantino, de Ana Paula do Vôlei, de Paulo Figueiredo, entre outros, de Alan dos Santos, diretamente pra você. Aguarde só mais 72 horas, só mais 72 horas, que você vai ver o que vai acontecer. Daqui 72 horas, ah, meu amigo, você vai ver o que vai acontecer. Você quer saber da resposta ao vídeo do Ando Moura, não é verdade? Você quer saber, você quer saber. E vai ter. Eu vou postar, daqui a pouco eu já gravei, tá? Fiquei na dúvida, cara. Posta, não posta, posta, não posta. Se postar, pode ir à briga. Mas se não postar, amigão, eu não vou estar sendo sincero com você. Então, eu quero dar a minha versão dos fatos, tá? Fiz um vídeo de boa, vou postar hoje. Daqui a pouquinho, tá aí. E eu fico triste, cara, que provavelmente o outro vídeo vai dar bem mais visualização que esse. E esse aqui é muito mais importante. É triste, né? Mas infelizmente, muitas vezes, você quer saber mais de briga do que tá acontecendo no país, não é verdade? Vamos lá. O que que tá acontecendo, tá? Aliás, antes de mais nada, deixa o like e link aqui na descrição desse vídeo pra você aproveitar a última, a última semana, não. Os últimos dois dias são menos de 72 horas pra que você tenha o prazo encerrado pra entrar na jornada aqui, ó. Link aqui. Demorou? Vamos lá. O que que tá acontecendo, cara? Então, dizendo o seguinte, ontem o Lula foi diplomado. E conforme eu expliquei no vídeo de ontem, quando o cara tá diplomado, acabou, mano. Acabou. Já era. É tipo assim, você fez faculdade de medicina, quando você recebe o diploma, você já é médico. Tá aqui, ó. Pá. Você é médico. Tota o diploma. Fala faculdade de engenharia. Tota o diploma. Você é engenheiro. A mesma coisa. O Lula foi diplomado. Ponto final. Ponto final. O cara foi diplomado. Esse é o futuro presidente do Brasil. E a gente tinha que falar muita coisa sobre isso, tá? A gente tem que falar das escolhas dos ministérios, a gente tem que falar de um monte de absurdo que o PT já tá propondo. Falou? Só que, infelizmente, no nosso país, tem uma turma radical que não tá bem da cabeça e que ainda tá acreditando em Bolsonaro. Então, assim, e não pode chamar de gato, senão o cara ficou ofendido. Não pode chamar de gato. Você é o que, então, cara? Você, então, o quê? Você tá aí tomando bala de borracha na chuva em nome de um cara que tá negociando salário com o Valdemar da Costa Neto. Você é o quê? Mas o que que tá rolando? O que que tá rolando? O Bolsonaro, né, desde então, ele tá aparecendo e dando e falando nada com nada. Eu vou mostrar um discurso dele aqui, de dois dias atrás. Dá uma olhada nesse discurso, que eu vou te dizer. Foi, de fato, o melhor discurso da história do governo, o Bolsonaro. Eu nunca vi o Bolsonaro com tanta sabedoria num discurso. Dá uma olhada nisso daqui. Peraí, peraí. Só uma pau aqui. Pausa, 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 pausa. Antes dele falar, pausa, antes dele falar. O seguinte, eu comprei caixas. Caixas de som, né, que tava reclamando que meu notebook tava com som baixo. Então, agora teremos caixas. Vamos ver se dá pra ouvir direitinho. Vamos lá. Ela demora um pouquinho pra pegar, mas pega. Vamos lá. Boa noite a todos vocês. Acabou o discurso. Boa noite a todos vocês. Acabou o discurso. O melhor discurso da história do Bolsonaro. Brincadeiras à parte, o cara tá fazendo esse discurso aqui, mas basicamente o que ele tem falado é nada com nada. Tem uma galera, tá, que tá lá, na alvorada. Ah, mito, intervenção. E ele não vai. Ele não vai. Meu irmão, ele não vai fazer nada. E ele fica naquele negócio. Meu, tem essa galera aqui querendo alguma coisa. Eu não posso decepcionar, mas também não posso falar. Eu não vou preso e não sei o que lá. E ele fica aí enrolando a galera. E a galera teve-se a diplomação do Lula. Os caras estão indignados. Os caras estão indignados. E eu vou perguntar pra você, meu irmão. Qual é o nome que se dá pra quem bota fogo em carro, quem bota fogo em ônibus, quem tenta invadir a Polícia Federal? Qual é o nome que se dá pra um cidadão desse? Fala pra mim qual que é. Vagabundo. Esse é o nome. É vagabundo. Não tem outro nome. É vagabundo. É criminoso. Não pode botar fogo em ônibus pedindo golpe de Estado. Não pode entrar em confronto com a polícia querendo invadir a sede da Polícia Federal. Falou? E olha o que esses caras estão fazendo. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Olha isso daqui. Olha isso daqui, cara. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Isso aqui é patriotismo? Isso aqui é honestidade? Isso aqui é trabalhador na rua? Olha só o que eles fizeram aqui, mano. Eles tentaram jogar um ônibus no viaduto. Olha isso aqui, ó. Nem pra isso os caras servir, ó. Absurdo do cacete, bicho. E aí, meu irmão? E aí? E aí? Eu pergunto pra você. Isso é ou não é crime? Um cara desse tem ou não tem que ser preso? Aí o que acontece? Vai lá o Paulo Figueiredo, né? Que eu mostrei, inclusive, semana passada, o discurso do pessoal lá do Hipócritas. Não, porque nós damos até sábado, tá? Pro exército e pro presidente responder do jeito que a gente quer. O que aconteceu? Nada. É óbvio que não aconteceu nada. Aí os caras vão lá, fazem toda essa badera, incentivam golpe militar, vandalismo. E aí vem a informação aqui, ó. Urgente. Recebi informações de que Oswaldo Eustáquio e o pessoal do Hipócritas estariam agora abrigados dentro do Palácio da Vorada. A especulação é que haveria também mandados de prisão contra eles. A confirmar. E aí mandaram um vídeo deles entrando aqui, ó. Sendo abrigados aqui, Oswaldo Eustáquio. Força! 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 E o pessoal do Hipócritas ali entrando. O pessoal do pedido do presidente da república. O pessoal do Hipócritas. O pessoal do Hipócritas. Segurança aqui dentro do Palácio da Vorada. Legal, legal, né? E aí é o seguinte, cara. O Paulo do Hipócritas fez um vídeo aqui, ó. Nós vamos reagir junto. Vamos lá. Que tem certeza absoluta, porque soube da fonte segura do primo, do cunhado, do cachorro, do vizinho, do porteiro, que o avô é militar da reserva, que a ordem é ficar no QG. Por que eles estão falando isso? Porque eles não querem que essa galera fique no QG. Eles querem que a galera vá para a Vorada. E aí tem a galera falando, não, não, não vai para a Vorada, fica no QG. E aí é isso, meu irmão. Movimento sem liderança é anarquia. E o Bolsonaro não é líder de nada. O Bolsonaro é um frouxo, é um fraco. Aí esses caras estão tomando a frente. Não, é para ir para cá, não é para ir para lá. Aí olha a reclamação do Paulo do Hipócritas aqui, ó. Esquerdista e, de repente, ele tem mais credibilidade que a gente que você conhece, que trabalha pelo menos há cinco anos. O Alan dos Santos lançou um vídeo ontem dizendo que se estivesse no Brasil, estaria onde o canal Hipócritas está. Ele virou esquerdista agora? Ah, que coisa... Vocês reclamando que estão te chamando de esquerdista? Ah, mas que... Olha, cara, eu não conheço ninguém que fez isso com a gente. Vocês fizeram isso. Vocês fizeram isso durante todo o governo Bolsonaro. Criticar, ó, cara, tem que ir atrás da Lava Toga. Esquerdista! Não pode sancionar o fundão. Esquerdista! Não pode sancionar juiz de garantias. Esquerdista! Não coloca o Cássio Nunes lá. Esquerdista! Agora toma. Agora chupa. Falou? Chupa. Comandado de prisão, dois anos e meio de exílio, sem ver a família. Ele é esquerdista? Ou ele tem informações que você não tem? Ah, ele tem informações que você não tem. Calma, patriota. Daqui 72 horas você vai saber as informações. O Sigueiredo indica a esplanada. Ele também virou esquerdista? Sei lá. Com entendibilidade do que todos nós somos infiltrados ou possuímos informações que nem você, nem os autores desses áudios possuem. Tem dois tipos de pessoas que não querem que você saia de jeito nenhum do QG de Brasília. O primeiro tipo são pessoas que estão faturando até 500 mil reais por mês de doações dentro do QG. É isso mesmo que eu te falei. Ah, você jura? Então tem oportunistas ganhando dinheiro, enganando gado. Ah, você jura? Ou seja, mas quem poderia imaginar que isso aconteceria? Não é mesmo? E o segundo tipo são as pessoas que acham que é só continuar no QG, que as Forças Armadas vão agir com certeza absoluta. Mas a verdade é que as Forças Armadas já estão dentro. Ah, já? Já? Nossa, se tem uma coisa que a gente tá vendo aí um monte de gente, exército na rua. Vamos lá. Qual a desculpa agora? Vamos lá. Elas já deram o QG e estão aguardando o presidente. Que tá fazendo o quê? E o presidente está aguardando você. Eu não tô entendendo, irmão. Não, eu guardo ele. Não, eu guardo ele. Ah, é. Então o Bolsonaro não fez nada porque ele tá aguardando você. Vamos lá. Lembra do que ele disse? Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar responsabilidade pra uma pessoa. Não é jogar responsabilidade pra uma pessoa porque ele é um líder de nada. Ele é um frouxo. Não, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é de vocês. Meu Deus do céu, cara. Olha lá. Não espere apenas de mim. Façam. Vocês. Faz o quê? Não, vamos lá apavorado. E ele faz o quê? Bota fogo em ônibus? Bota fogo e tenta invadir a Polícia Federal? Parabéns, hein? Pô, que baita plano de ação, irmão. Que baita plano de ação. E aí, na ausência de resposta, você começa a ver as maiores maluquices. Dá uma olhada no Instagram. Bolsonaro postou essa foto aqui. É ele aqui com os copos, assim. Uma foto meio estranha. Mas pra quê, meu irmão? Já começaram as teorias aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Quais são as teorias? Olha aqui, ó. Copos verde. Exército organizado. São muitos. Isso aqui é um sinal. Caneta bique. É o decreto. Elástico, ó. Gemas. Tampinha da garrafa aberta para onça beber água. Ah, mas o presidente está mandando sinais. Em formas que só os patriotas entendem. Ali, ó. Até a rampa tem ali. O que vocês acham desse fotão? Copos verdes. Tampinha. É muita riqueza de detalhe. Tudo pronto. Olha aqui, ó. Copos verdes. Forças armadas já posicionadas. Caneta sobre uma pasta. Documento assinado. Tampa azul sem garrafa. Água já foi tomada. Meu irmão. Resista mais 72 horas. O Bolsonaro já agiu. Né? Olha o outro aqui, ó. Vários copos de caldo de cana. Muita gente em cana. Cara, onde vai a maluquice de vocês, irmão? Onde vai a maluquice de você? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Aí tem um outro aqui, ó. Olha esse vídeo aqui. Olha esse vídeo aqui, ó. Olha esse doidão aqui, ó. Olha, agora você vai entender. A partir de hoje, começa então a contar um prazo de 15 dias. Que é o prazo para contestação daquela chapa. Qualquer contestação anterior ao dia da diplomação envolveria a eleição inteira. Ah, então o plano do Bolsonaro, na verdade, ele estava quieto até agora para não contestarem os senadores, os deputados dele. Olha o que ele fala aqui no final. Deixem eles serem diplomados. Daqui para frente, 15 dias. Se nesses 15 dias não for feito nada, nenhuma atitude a ser tomada, aí acabou. Ah, então ele está só. 15 dias, hein? Não são mais 72. São aqui. Vamos ver então. Vamos ver. Ah, mas não vejo a hora, amigo. Chegar dia 2 de janeiro e eu reagir esse vídeo de novo. Vamos lá. Eles vão tomar posse dia 1º e pronto, tá? Mas isso é o que diz a Constituição. Então, sempre foi falado, dentro das quatro linhas, Bolsonaro tem carta na manga. Então, deixem que sejam diplomados. Serão diplomados. Bolsonaro tem um plano. Não, porque tem um plano. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Até o monarque já entendeu isso. Até o monarque já entendeu. Olha esse vídeo aqui, ó. Olha o que ele está fazendo com essas pessoas na rua. Ele ficou quieto para alimentar uma falsa esperança. Falou com um monte de velhinho, idoso e criança na rua com uma falsa esperança. Ficou mandando. Será que é falso? Ficou mandando. É impressionante. O Adriles, ele não consegue ouvir outra pessoa falar. Né? É, mas será que é falso? Não, é verdadeiro. É verdadeiro, Adriles. Vai acontecer muita coisa. Vamos ver. O Dicasinha no Instagram, não sei o quê. E aí chega para falar com o povo hoje. Isso aí é falso. Chegou para falar com o povo hoje e deu um monte, e falou um monte de nada com nada. Pegou a energia toda que está sendo acumulada e jogou no lixo. Porque ele não sabe o que fazer com essa energia, porque ele não é vida de verdade e porque ele é fraco para um cara. Até o monarque já entendeu. Você quer ver outro, amigo? Que já está dando pelo... Esse navio vai afundar. Sabe quem? Marcelo Van Raten, amigo. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. O presidente Bolsonaro não deveria ter feito a condução dessa discussão sobre o Supremo Tribunal Federal que ele fez. Ele tinha uma base de apoio aqui na Câmara dos Deputados que ele não anutilou para fazer a defesa necessária do Estado de Direito lá atrás, quando poderia ter feito. Por exemplo, CPI da Lava Toga. O presidente Bolsonaro não deu apoio para que ela saísse. Aliás, eu fiz... Ah, você jura? E você fez o quê na época? Hein? O oportunista, o frouxo. Não? Não, temos que elogiar quando acerta. Foco nas reformas. As reformas liberais vão aparecer. Vamos lá. O filho Flávio Bolsonaro pediu para que senadores retirassem as assinaturas que já estavam dadas para a criação da CPI da Lava Toga. Se ela tivesse sido criada lá atrás, teria sido outra história do nosso país. Depois, a prisão após condenação em segunda instância. O Lula foi solto, o presidente Bolsonaro chegou a fazer um tweet que foi apagado. Na verdade, depois ficamos sabendo que esse tweet, apoiando a prisão após condenação em segunda instância, tinha sido feito pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, e o presidente pediu para pagar. Porque ele estava fazendo os acordos dos bastidores com o Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, a história do Brasil, agora olhando para trás... Então você assume, Marcel, que o Bolsonaro era um safado, que estava fazendo acordão com o STF, enquanto você estava aí, passando pano? Agora que está tudo perdido, agora que o PT voltou, agora parece que o presidente estava fazendo acordão com o STF, o Estado de Direito. Que liberal que é você? Que liberal que é você, irmão? Que quando tudo isso aconteceu e todo mundo mostrando, você preferiu ficar omisso. Porque não tem coragem de bater de frente com o que está errado, porque é oportunista de merda. Então esses todos agora vão aparecer e falar, não, eu avisei, não é bem assim, eu percebi lá atrás o caramba. E cabe a você, a você, desmascarar essas cartas. Um abraço e vamos questionar tudo.